Quer dizer, o segundo grande problema, portanto, é romper a paralisia e sair às ruas. Quando nós falamos sair às ruas, significa sair às ruas no marco da própria pandemia. Está na hora de começar a chamar atos públicos pelo Fora Bolsonaro e ter uma atitude ativa. Na reunião que foi feita essa semana, os organizadores vieram com a proposta de que nós temos que fazer atos virtuais. Vamos deixar uma coisa absolutamente clara aqui. Esses atos virtuais não valem nada. E a segunda proposta deles é colocar um pano preto do lado da janela, bater uma panela, que nem os coxinhas faziam na época da Dilma, etc. Quer dizer, é um plano de mobilização absolutamente lamentável. O Bolsonaro vai ficar muito assustado mesmo com esses planos de mobilização. É preciso uma mobilização de verdade. Não vamos confundir as coisas. Muita gente acha que mobilização tanto pode ser nas redes sociais como na rua. Isso não é fato. Nas redes sociais você faz uma certa propaganda, você pode contribuir para criar um determinado clima político, mas a mobilização é nas ruas. A mobilização tem que ser uma demonstração de força. Quer dizer, de pessoas que saem às ruas, que estão dispostas não só a falar alguma coisa, mas a fazer alguma coisa. E é isso que é necessário nesse momento, diante do problema do Fora Bolsonaro.